A música brasileira é trilha sonora para a nossa vida, e claro, também foi importante para marcar a nossa memória afetiva com as novelas de sucesso. E lembre aqui algumas das canções que deram vida aos seus personagens favoritos. Caminho das Índias levou uma outra cultura para as noites dos brasileiros. E não só isso, levou também o rock visceral da baiana Pitch para as telinhas. Memórias, canção ecoada por fãs da artistas até os dias de hoje, fez parte da trilha sonora de uma das novelas que é considerada um dos maiores sucessos da televisão brasileira. A novela Um Sonho a Mais foi um verdadeiro estouro de audiência em 1985. E a trilha sonora contava com Chuva de Prata, eternizada na voz da saudosa Gal Costa, e lançada um ano antes no disco Profana. Quando se fala de mentiras, faixa clássica de Adriana Calcanhoto, logo é desbloqueada a memória da novela Renascer, de 1993. A canção era tema da personagem Mariana, interpretada por Adriana Esteves. A abertura da novela O Outro, com Flores em Você, do Ira, foi uma surpresa até para a banda. A canção, que marcou época e ficou eternizada como um dos grandes hits da banda paulistana, foi lançada em 1986 no álbum Vivendo e Não Aprendendo. Você assiste a performances incríveis para todas essas canções aqui na WePlay. Acesse já weplaymusic.tv.br Ace aves se K